E aí galera, terceiro gameplay do canal de Warmod né, Warmod a série, e eu já comecei perdendo, mas dessa vez eu trouxe um amigo diferente, o nome dele é Jader, é esse daqui ó, o Jader Fogo né, ele é legal, ele é legal, ele é lá da escola. Mas eu não tô falando com ele pelo Skype, eu tô só, só encontrei ele aqui e tô fazendo gameplay né, mano eu tô muito ruim, tá fazendo frio né, eu não gosto de frio, o frio, mano que merda. Depois eu tenho uma One Box pra postar, só que é o seguinte, eu não tô com tempo pra poder retirar do meu celular, e fazer a edição que eu tenho que tirar alguma coisa, E aí eu não tô com tempo pra fazer isso tudo, eu, eu, então, talvez eu poste amanhã ou depois, porque, não, talvez eu poste hoje a noite, talvez hoje a noite não disser, porque hoje a noite é só passar por coisa e fazer a edição, edição né. É, eu dei headshot, um headshotzinho um pouco, mas eu preciso, eu já posso comprar minha arma né, mas vai, hoje é o primeiro dia de aula, vai ficar meio complicado de eu postar vídeo todo dia, mas tem que encher o canal né, é, é público, o, Por isso, então, eu não vou tá mais gravando a noite, eu só vou tá gravando pelo dia, e ainda assim, eu vou postar vídeo todo dia, não vou desistir do canal, ter um vídeozinho todo dia, não faz mal não. É, mas é, muito, muito legal, muito legal, muito legal, recomendo de verdade, a gente nunca desistir, de fazer vídeo, porque, primeiro, é, é o seguinte, Se a gente desistir de fazer vídeo, desiste de, desiste de ser youtuber, e a gente desistindo de ser youtuber, desiste de ser youtuber, todo sentido, Mas, e aí, se vocês, estão dando início as aulas, quem tá dando, quem já começou as aulas agora, dá um joinha, por favor, porque eu tô precisando de inscritos, Se inscreve no canal, toda terça, vídeo novo, a parada semanal, dá um like, compartilha, pra poder continuar, vocês são minha força, tamo junto, vamo lá, Mano, é tudo escuro aqui, já tem 3 minutos, de vídeo, e nada de hits, nada de hits, nada de hits, até agora, mas, e aí, é a vida, né, Cadê os caras, cadê, o cara aparece do nada, velho, o cara, o cara é, o cara é muito ninja, o Jader Fogo, O Jader, 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 nem tá, cadê o cara, mano, o Jader pode tá me ajudando aqui no Superfiro, Ah não, ele foi o que ele é dado, agora, ele foi liquidado, Hum, mas é isso, né, não pode desistir de fazer vídeo, Eu dando aqui, eu tá bom, não precisa ser de faca não, posso dar aqui o de arma, Vai ser difícil, Muito difícil, Por causa disso, eu tô tudo escuro aqui, muito difícil, Só tem um cara contra a gente aqui, E com, mesmo se fosse ele contra a gente, ele ia ganhar, porque ele é muito bom, mano, Ele consegue contra mim, Porque ninguém consegue contra mim, porque eu sou, eu sou o cara, né, Mas eu acho, Ou, o cara se escondeu, mano, só porque eu tirei o brilho do meu coisa, O cara vai se esconde, Não, vai dar 5 minutos, mas vai dar pra postar, Talvez não dê, né, mas, Se não der, não tem problema não, né, Por favor, me diz que não tem problema, Não posso decepcionar meus fãs, Eu tenho mais de mil fãs, mano, Eu tenho uma placa de youtuber, O cara, é muito, tem que ser muito, Muito bom pra ganhar de mim, mano, São 150 pontos, Se eu chegar menos aos 100, Aí, eu, 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 Mas, se eu não conseguir, Os 150, Eu, Eu, Vou fazer um challenge, Que é, Um, Um desafio, né, Vai ser um desafio, Não sei, Não sei, Mas, vocês mandam nos comentários, Qualquer coisa, Eu faço aqui pra comentar, Pra que vocês, Eu, Eu, Ter, Que, Me preparar bem, Né, Sim, Galera, É, Muito difícil, Jogar, Esse jogo, Né, Ainda, Porque, Tem, Cara, Que, Tá, Como, Que, Deu, Retshot, De, Faca, O cara, Tá, Tá, Hackeando o jogo, Muito, Muito, Mesmo, Eu, Vou, Conseguir, Porque, Eu, Não, Vocês, Vão, Botar, Para, Comer, Dinheiro, Nesse, Challenge, Aí, Mas, Né, É, Público, Fazer, O que, A gente, Que, A, 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 Eita, Eu, 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 Me, Me, Levei, Eu, Kill, Dei, Pronto, Toma, Chola, Galera, Tá, Meio, Rui, Né, O, Jogo, Tá, Contra, Mim, Nem, Tô, Contra, Caras, O, Jogo, Indo, Gain, X, Pedro, Né, Agora, Eu, Ficava, Fazer, Menos, Kill, Faca, Menos, Kill, De, Faca, Menos, De, 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 Facada, De, Facada, De, Facada, De, Facada, De, Facada, De, Facada, De, De, Facada, De, Hatshot, Não, Mano, Eu, Vou, Conseguir, Eu, Conseguir, Só, Espera, Nesse, Caras, Que, É, Jader, 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 Fogo, Jader, Fogo, Jader, Fogo, Eu, Tive, Que, Diminuir, Porque, Não, Tava, De, Mas, Jader, Fogo, Se, Vingar, Para, Mim, Né, Jader, Fogo, O, Jader, Fogo, O, Jader, Fogo, Fogo, Mano, É, Fogo, O, Tá, Ali, O, Ainda, Tá, Vivo, Né, O, Tá, Vivo, Mas, Jader, Só, Que, Eu, Acho, Que, O, Aqui, O, Cara, Sabe, Quem, Ele, Tá, Se, Metendo, Na, Verdade, Ele, Se, Metendo, Com, Ninguém, Ele, Tá, Indo, Pô, Canto, Dele, Então, Deixa, Ele, Né, Cara, Queria, Que, Fosse, Caça, Bandeira, Aí, Fosse, Só, Uns, Três, Ponto, Não, Que, Eu, Não, Gose, Jogar, Mas, É, Por, Que, Não, É, Mano, Tô, Batendo, Bala, Aqui, Não, Consegui, Não, Consegui, Mas, Eu, Conchigo, Eu, Já, Eu, Conchigo, Porque, Eu, Sou, Eu, Sou, O, Melhor, Cara, De, Todo, Melhor, Universo, Meus queridos fãs, Se vocês tem alguma crítica, ou alguma coisa, alguma crítica construtiva pra mim, pode deixar nos comentários, porque eu já vou ter que sair, porque já vai dar nove, já vai dar dez, né, então, falou, um beijo do titio, deixa o challenge aí, né, falou.